Estamos de volta e vamos bater um papo aqui com o Edval Marques, o netinho, medalha de ouro no Palima 2019 e a namorada dele, Thalys Carreis, que conquistou a prata. Bem-vindos, boa tarde, prazer demais receber-nos. Boa tarde. Boa tarde, prazer é todo meu. Obrigado pelo participar do programa aí. Vim meu pai lá, né, antes, ao vivo lá com você. Mas é um amuleto, viu? Se você for para as Olimpíadas, um sábado antes, a gente vai entrevistar seu pai. Tá bom. Vou perguntar como é que foi essa emoção de estar ali em cima do pódio recebendo uma medalha de ouro dessa e ouvindo o hino nacional. Então, eu sempre falei até pro pessoal, minha ficha não tinha caído ainda. Naquela hora que eu subi no pódio ali, minha ficha ainda não tinha caído. Mas, graças a Deus, depois que foi muitas câmeras, muitos flashs, que sempre foi um sonho meu sair de uma luta e dar muitas reportagens, isso é bem legal. E depois, é muito orgulho, né, levar uma nação toda, né, com o nosso Brasil e a Paraíba, a bandeira da Paraíba também. Agora, Thaliska, você teve na final, não foi ouro, mas foi prata também. É uma grande conquista, né? Sim, com certeza. Por serem meus primeiros jogos, né, jogos para americanos. Então, é uma honra, né, que ele falou. É uma honra eu levar também o nome da Paraíba, né, que eu represento a Paraíba e o nome também uma nação inteira. Então, foi bem gratificante e estou muito contente também com essa medalha de prata que tem aquele gostinho ali de ouro. Vocês acompanharam de perto a final de cada um, né? Como é acompanhar o final dessa, da namorada? Vou começar com o Netinho. Eu fico, eu sempre falo que é difícil porque eu não consigo chutar por ela, né? Então, eu fico lá gritando, chuta com essa perna e aí eu não consigo nem chutar com aquela perna. Então, às vezes, ela não escuta e a emoção é bem maior. É bem mais fácil lutar do que assistir a namorada lutando. E você, Thaliska? Com certeza. Eu acho que vocês puderam acompanhar um pouco, né, da minha torcida ali na arquibancada. Foi, a gente passou a matéria. Eu não parava, eu não parava quieta, eu fico mais angustiada, né, mais nervosa vendo ele lutar do que eu mesmo lutando. Então, a adrenalina sempre é aquela, a maior de todas. Uma medalha dessa sua, Netinho, não começou de agora, claro. A gente tem, inclusive, uma foto sua. Será que a gente pode colocar aí quando ele é criança ainda? Olha aí. Nosso repórter, Jair Macias Andrade, que ficou 22 anos aqui na TV Correio, você sendo entrevistado aí no Correio Esporte com 9 anos de idade. Você começou muito novo, né? Sim, comecei muito novo. Comecei com 7 anos, né? Meu pai sempre quis que eu jogasse futebol, mas quando eu fui para o primeiro treino de taekwondo, foi paixão à primeira vista, que nem ele fala também. E aí, continuamos. Thalissa, quando foi que você percebeu? Você começou nova também, né? Sim, comecei com 7 anos. Com 7 anos. O que foi que te levou ao taekwondo? Foi através dos meus irmãos, que eu tinha um vizinho que praticava taekwondo. Aí, levou meus irmãos para poder fazer uma aula. Meus irmãos gostaram. E aí, eu comecei a ir na academia para assisti-los, né? E meu pai, eu pedia para o meu pai, pai, deixa eu também fazer. Aí, ele, não, vou conhecer primeiro o professor, depois eu coloco. E aí, eu ficava ali angustiada, querendo treinar, querendo, né? Eu sempre fui muito imperativa. E aí, meu pai me colocou e eu fui também. É o amor à primeira vista. Foi desde pequenininha e até hoje sigo a carreira como atleta. Os professores e você já perceberam que tem talento? Sim, desde pequeno. Desde pequeno, é. Tá, estamos de volta. Antes de voltar a conversar aqui com o Netinho Italisca, vamos ver como é que está o quadro de medalhas até o momento. Nos Jogos Pan-Americanos, duas dessas medalhas estão aqui com a gente, hein? Primeiro lugar, os Estados Unidos aí com 63 de ouro, 51 de prata, 44 de bronze, 158 medalhas no total. Brasil em segundo, está uma briga boa aí com o Canadá e México. O Brasil com 27 de ouro, 22 de prata, 39 de bronze, 88 no total. E o Canadá aí na terceira colocação, México na quarta e os nossos hermanos, a Argentina em quinto lugar. Bom, terminou o Pan-Americano e agora a gente vai ter os Jogos Olímpicos de Tóquio, né? Eu queria saber como é que vai ser essa caminhada para vocês para chegarem em Tóquio 2020. Claro, então, a gente não para, né? Vamos, final do mês agora tem um Open, que vale 10 pontos para o ranking. Esse Pan-Americano valeu 40, então a gente subiu bastante. O Taekwondo funciona assim, você tem que ficar entre os cinco no ranking mundial. Eu acredito que a gente subiu bastante, ficamos em oitavo, nono. Então temos mais uma briga aí de quatro posições para classificar direto. Não acontecendo isso, a gente tem uma seletiva continental, que é ano que vem, no ano das Olimpíadas, que define o primeiro e o segundo lugar, que for campeão e o segundo, né? E classificam também. E agora, Thaliska, é foco nisso, né? Sim. Isolamento total, como é esse treinamento de vocês? Então, nós fazemos dois períodos de treinamento, né? Treinamos de manhã e à tarde, às vezes um período de manhã e à noite, de segunda a sábado. Então, o nosso descanso mesmo é no final de semana, né? Que é no sábado à tarde e no domingo. E a nossa rotina é assim, o físico, a gente treina tático, taekwondo técnico e o físico, né? E também tem a parte mental, que também é importante para um atleta, né? De alto rendimento, a gente ter esse trabalho mental também de coach, psicólogo, para estar nos acompanhando nessas competições importantes, como foi dos Jogos Pan-Americanos. Eu não tenho dúvida, a gente tem algumas imagens, Netinho, da tua luta. Você ficou numa situação que eu estava acompanhando e eu fiquei muito nervoso. Você estava perdendo por 11 a 5, quando começou o terceiro round, né? E conseguiu a virada. Sim, eu estava bastante concentrado no primeiro round, só que ele tinha machucado o joelho numa luta antes, né? E aí eu senti que ele estava meio puxando do joelho e aí meio que me desconcentrou, né? Que eu queria fazer bastante ponto no começo e foi aí onde ele abriu a vantagem de 6 pontos. E aí eu sentei lá com o meu técnico, ele falou, ó, Netinho, calma. E aí ele falou, o que é que você está sentindo? E aí eu senti que eu estava bem melhor fisicamente que ele, quando a gente clinchava lá, que eu acho que tem nas imagens aí, a gente se junta, né? Cola um com o outro e eu sentia que ele estava bem cansado. E eu estava muito inteiro, eu disse, pô, o jeito vai ser chutar até o final aí no terceiro round e vamos tentar virar, sim. E foi, deu certo, graças a Deus. Deu certo. A gente tem umas fotos também de vocês lá no Pan-Americano, né? Se a gente puder mostrar essas fotos aí do nosso casal aí após os jogos, né? É um momento de muita alegria, né? É como se tivesse um, tirasse um peso das costas, né, Thalissa? Com certeza, é muito gratificante, né, você subir ali no pódio e relembrar o pouco dos instantes que você está ali em cima, relembrar o tanto que você fez para chegar até ali, né? Então, é muito gostosa a sensação. E como foi a repercussão na família, os amigos? Então, a primeira coisa que eu fui... A gritaria, a gente deve ser uma gritaria, né? Ninguém se ouve. A primeira coisa que eu fui ver foi o grupo lá do WhatsApp, lá da Rua Martira, lá de onde eu moro, eu sempre fui pequenininho, desde pequenininho lá. Então, foi uma festa absurda. Os amigos tudo comemorando lá, gritando, aí tá bem legal. E você, Thalissa? Família vendo pela televisão, né, vendo as nossas reportagens, vendo, ah, eu te vi, ai, que emoção, que contente que eu estou por você. Nossa família, desde pequeno, sabe, o tanto que a gente batalhou, né, o tanto que é difícil a gente chegar até esse patamar e eles, todo mundo, muito orgulhoso, muito contente, né, com tudo que a gente vem conquistando. É muito bom, vocês já namoram há quatro anos, né? É um apoio também, porque vocês moram fora daqui, né? Vocês moram em São Paulo, vocês estão longe da família, então, um ajuda o outro também no treinamento, emocionalmente. Sim, com certeza. E essa parte que nós, além de namorados, né, nós treinamos juntos, nós fazemos, praticamente, nós vivemos 24 horas, né, grudados, a gente fala assim, mas essa parte de, nos campeonatos, é muito essencial, quando um tá mais pra baixo, o outro, sabe, que nem aconteceu comigo, eu perdi, ele vem, a gente conversa, tudo, e ele sempre brinca, né, porque você fala que sempre tem uma chance a mais, né, que quando eu perco, ele sempre tem uma chance a mais, né, pra me fazer feliz, ou, né, pra dar força. Gente, obrigado, Thaliska, obrigado, parabéns, sucesso, a gente vai estar acompanhando vocês por aqui, viu? Valeu demais.